O levasse tamo uéjine de bagagem eu ne quedo, a camakio na oreo gaya daca, igu Aimee de bagagem eu ne comer Aimee de bagagem eu ne comer Aimee de bagagem eu ne come E baga no canaara e de leo coro, a ne maniwe mo leu Baja no canaara e de leo coro, a ne maniwe mo leu Ane de la, e tu wää namoga a póru kamoko o lele Música 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 Música